A decisão israelita de avançar com a expansão de colonatos está a deixar a comunidade internacional à beira de um ataque de nervos. Esta segunda-feira, pelo menos cinco países europeus chamaram os embaixadores de Israel na tentativa de dissuadir o Estado hebraico. Em causa estão os planos anunciados, recentemente pelo governo liderado por Benjamin Netanyahu, para construir mais 3 mil casas em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia. O Londres, Paris, Madrid, Estocolmo e Copenhague contestam a decisão tomada como medida de retaliação após o reconhecimento do Estado da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas. Estocolmo convocou o embaixador israelita para transmitir o descontentamento com a atual situação, à semelhança do que aconteceu em Londres e em Paris. A União Europeia pode vir a tomar medidas sobre esta questão, mas ainda cedo para revelar quais. Indiferente à pressão internacional, Israel já fez saber que a decisão é para manter-se. Uma postura já criticada pelos Estados Unidos.